Olá, amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês no gameplay de Rocket Ball. O jogo aqui que é muito semelhante à Rocket League, né, nos seus conceitos, mas eu estou jogando no Android, né? Olha que bacana poder jogar uma espécie de Rocket League no seu smartphone. Temos alguns veículos aqui já de começo, abri o jogo aqui e já comecei a gravar para vocês, então vamos conferir junto aqui qual é que é do game. Eu vou com ele laranjinha aqui e eu posso ir numa partida aqui, ou poderia colocar em Watch, né, ou seja, assistir só ali. Vamos em Praticar. Para praticar não precisa pagar nada de moedas, mas se a gente quiser entrar num campeonato, aí você tem que pagar umas moedinhas. Beleza, você pode começar... Beleza, posso mudar os controles depois. Tá, isso aí tranquilo, depois eu vejo quais são as opções de controles que temos aqui no game. Ah, ou ele vai me ensinar agora. Não, é só praticar, é assim mesmo. Então tá, beleza. Vamos acelerar. Aqui a gente controla o carrinho. Caraca, que legal, cara. Que legal. Só deixa eu ver aqui que o jogo tá vibrando e vibrando aqui pra vocês vai ficar muito ruim, né? Tem como tirar isso? Vamos, acho que o Rumble é vibrar. Beleza, o resto tá de boa. Adicional, controles. Com relação aos controles, assim tá legal, mas... Eu vou deixar do jeito que tá, vai. Vamos lá, vamos de novo aqui? Vamos em Praticar? Beleza, é que tava vibrando. E se eu conseguir tirar o negócio de vibrar é melhor, porque no vídeo fica bem ruim. Beleza, tirei agora. Olha que legal, cara. É um Rocket League pra celular, cara. É basicamente isso. Muito legal. Eu sempre quis jogar Rocket League, mas... Eu não tenho um console pra jogar isso. Também Rocket League precisa ser online, né? Eu não sei se tem pra Transcento. Acho que não tem. É só pra nova geração. Então eu não posso jogar, mas é interessante. O Rocket Ball. Então, que jogo gratuito pra você pegar pro seu Android, hein? Eu não olhei se o jogo tá disponível pra iOS. Deve tá, mas tem que dar uma olhada depois. E, olha só. É como se eu tivesse feito um gol. Legal, cara. Meu, muito bacana os caras fazerem isso. Olha só, tem até replay. Olha que top. Muito bom. O gráfico do jogo bacana também. Legal. Eu não sou muito de futebol. Eu não gosto de futebol. Mas, cara, quando você une carro com futebol, aí ficou legal. Aí a ideia fica top, hein? E eu quero ver o jogo depois. Só deixa eu praticar mais um pouquinho aqui, galera. Deixa eu ver o que é esse boost aqui. Bom, com certeza é você dar um gás aqui, né? Mas, eita, nóis. Olha só, a gente sai com tudo. Tá, mas tem limite, né? Ah, tem lá em cima a barrinha de boost. Beleza. E olha só, com boost e o back. Eu vou dar ré. Tem o jump, ó. Você pode pular. Vamos sair, então. Vamos sair daqui do treino. E vamos lá agora pra uma partida pra valer. Vamos aqui na mais baratinha. Beleza. E olha, é online. Que legal. Ele tá procurando por outros jogadores. Que demais. Esse aqui é o Rocket League pra você jogar no seu celular ou tablet. Você pode jogar onde você tiver, cara. Vai dizer que isso não é legal. É muito legal, né? Vamos lá, então. Será que consigo ir bem aqui? É em time, né? Acredito eu. Eita, nóis. Eita, nóis. Eita, nóis. Eita, nóis. Vamos, vamos, vamos. Opa. Não, filho da mãezinho, hein? Filho da mãezinho, você. Opa. E eu sou do time dos laranjas. Então, eu tenho que fazer gol no azul, né? Vamos pra cá. Vamos pegar isso aqui. Show. Vai, garoto. Levei pra lá. Levei pra lá. Vamos lá, galera. Ajuda, 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 ajuda. Não. Vamos. Vamos, 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 vamos. Aqui. Eita. Fiz sinhaca. Vamos subir aqui de volta. Não, 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 não. Não é pra jogar pra lá, Marcelo. Você tem problema. Isso. Boa. É meio confuso aqui. A galera tá mais perdida do que eu, cara. Parece que eu que comecei agora. Tô mais por dentro dos esquemas do que a galera aqui. Vamos virar aqui. E, cara, muito legal. Os comandos do jogo são bacanas, viu? Comecei agora e já tô pegando jeito. Sai daqui, cara. Olha esse cara implicou comigo. Vamos, 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 vamos. Achei que ia fazer um golaço, na moral. Não. Olha o cara. Vai levar longe. Vai, vai, vai. Vira carrinho. Vira carrinho. Vamos, 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 vamos. Sai daqui. Nada de fazer gol. Nada de fazer gol. Sai daqui. Não, 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 não. Aí, boa. Tira dali mesmo. Mas foi o carinha dos outros que tirou. Ele fez besteira. Besteira pra eles, né? Pra mim é bom. Sai daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega aí. Pega lá. Vamos lá. Vai ser um gol contra. Vai ser um gol contra. Não, não foi. Puts, grilo, cara. Vamos, Marcelo. Vira essa parada aí, maluco. Que divertido, galera. É muito divertido mesmo. Vamos virar aqui. Beleza. Epa. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ah, voltou, cara. Ninguém vai fazer gol. Tá, tem um minuto e quinze ainda de partida. Será que não vai ter nenhum gol a partida inteira? A galera tá toda malucona aqui. Ninguém sabe jogar direito. Eu também não sei grandes coisas, mas até que eu tô... Pra quem começou a primeira partida aqui, tô indo bem, né? Vamos lá. Não. Como assim? 60 segundos. Um minutinho pra acabar a partida. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, galera. Pá, Marcelo. Puts, Marcelo. Puts, garoto. Vamos. Vira isso aí. Vô. Que isso? Subiu o estádio inteiro aqui. Que isso? Vamos. Vira, 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 vira essa porcaria. Vamos, galera. Não deixa os azulzinhos pegar. Olha os azulzinhos ali, ó. Vai, 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 vai. Gol. Gol, garoto. É isso aí. Ninguém mexe comigo, caramba. Fiz gol nessa... Ia falar coisa aqui já, hein? Fiz gol nessa bagaça aqui, garoto. Olha só. Gol do Marcelo Souza F. Não brinca comigo. É isso aí. Será que eu vou ser o gol da partida? Que vai decidir a partida? Vamos lá. Porque a galera aí tá meio moscando, meio dormindo. E, cara, que divertido, galera. Amei o jogo. Recomendo pra vocês. O jogo foi ultra leve pra baixar. Foi 75 megabytes de download aqui no Android. Tô jogando no Moto G4 Play, tá? Com o Android 6. E o jogo foi bem levinho. Não teve download adicional depois. Então, me surpreendeu. Vai, vai, vai. Foi gol. Vai dizer que foi gol meu. Porque o cara tocou, passou por mim e foi gol. Para. Se foi isso mesmo. Olha lá eu. Olha lá eu. Dei uma voltinha. Dei uma voltinha. Olha lá. Não, não pegou. Pegou em mim. Cara, eu tenho a impressão que pegou em mim. Mas eu não tenho certeza. Mas show de bola. Bacana. Cara, que legal. Que divertido esse jogo. Vamos só bater aqui pra ninguém mexer nessa bola. E... Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Show de bola. Meu time ganhou, cara. Que divertido este jogo, meus amigos. Que divertido mesmo. Ganhei aí moedas, né? Show de bola. Ganhei 40 moedas. Eu paguei 20 para entrar. Tem uns outros carros aqui. Eu posso simplesmente escolher. Não preciso nem comprar. Que bacana. Vamos em partida aqui. Tá, eu tô com esse carro. Não, eu quero carro que eu pego. Vou pegar de volta esse aqui. Ou não, eu pego o outro. Pegar esse aqui, vai. Dá pra ver o redor dele? Olha só. Olha ele com nitro aqui, ó. Ó, que embrasadão. Vamos outra partidinha, galera? Ou vamos... Vamos, vamos, vamos. Vamos uma partidinha, vai. Tá legal isso aqui? Eu quero fazer mais uma. Vamos lá, mais uma partidinha aqui. De... Como é que é o nome do jogo mesmo? Eu até esqueci, cara. Eu só lembro de Rocket League na minha cabeça. Mas vocês estão ligados, o jogo que é. Eu falei de começo. Ai, ai, ai. Olha só. Recompensa 80 moedas. Mas são 80 moedas divididas em dois, né? São dois jogadores. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. Pegar essa bola aí. Vamos dominar o jogo aqui. E é isso aí, ó. O meu carinha aqui, pelo jeito de ser isha, é mais esperto. Ele joga bem. Ele tá sabendo jogar. Tá sabendo dominar a bola. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Vamos usar o nitro. Boa. Boa nada. Atrapalhei meu carinha. Que isso, Marcelo? Não. Sai daqui, cara. Sai daqui. Sai daqui. Vira isso aí. Vira, vira, vira. Não, cara. Eu fui pegar o boost ali e fui dar aquela embrasada, sabe? Aquela lá. Uma embrasada lendária. Só que... Deu ruim. Ai, não, 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 não. Não, eu não queria jogar praquele lado, mas beleza. Eita. Não, 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 não. Não deixa eles fazerem gol. Aí tá. Entrei dentro do gol aqui. Vamos jogando pra lá. Eita, caramba. É confusão aqui, tá? Mas os comandos funcionam bem, tá, galera? Apesar de não parecer, pra talvez vocês que estão assistindo, mas funciona muito bem. Não. Não. Não, 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 não. Não, foi gol dos caras. Que isso. Moscamos aí, hein? Olha só o replay aí. Cara, moscamos aqui. E você tá curtindo esse gameplay? Deixa seu like aqui embaixo do vídeo, hein? Pra apoiar aqui também o trabalho do canal. Deixa seu joinha, é muito importante mesmo. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Não, filho do mamãe, Marcelo, você é burro, você é burro. Sai, sai, sai. Isso. Tá louco fazer gol contra? Você tá bem doido, moleque? Beleza. Vamos lá. Opa. Vamos aqui. Vamos lá. Vai, vai, vai. Pode ser gol, pode ser gol, pode ser gol. Pode ser gol, pode ser gol, pode ser gol. Vai, 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 vai. Não. Que isso? Não, os caras não podem pegar. Sai. Isso. Vai, Marcelo. Que isso? Deu na trave de novo, cara. Não, caramba. Caraca, velho. Tava virado num gol aquilo. Não, 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 não. Puta que pariu. Sai, 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 sai. Não, gol contra. Foi um gol contra isso? Eu não acredito. Se foi. Não foi gol contra, né? Não me diga que foi. Não me diga que foi. Ah, o carinha que acertou. Pelo menos não foi gol contra, mas eu ajudei os caras, hein? Caramba, a primeira partida eu fiz tão bonita, agora eu tô fazendo cagada aqui? Vamos, vamos levar isso pra longe do nosso gol, que eu não quero isso de chegar perto. Isso aí, cara. Isso aí, cara. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Vamos aqui. Vira aí, Marcelo. Vira. Manobra. 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 E quase, 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 quase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vira aqui. Eita, o carinha me acertou. Sai fora, cara. Ai, quase. Perto lá, hein? Quase. Até fiz o urro aqui, já. Ih, entrei dentro do gol. Vamos, sai do gol, sai do gol, sai do gol. Você não é goleiro. Vamos virar, que os caras estão lá no meio do campo, já. Está no meio do campo. Socorro, socorro. Pô, cara, não toca pra lá. Galera, que jogo emocionante. Eu só falo isso pra vocês. Estou aqui. Nossa, emocionante mesmo. Cheio de emoções. Caraca, caraca, vai dar água e dar gol. Gol, garoto, me redimi. Mas caramba, tem 10 segundos, vai acabar a partida. Pelo menos eu fiz um gol. Pelo menos eu fiz um gol. Vamos lá. Vai, 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 vai. Era a nossa chance, era a nossa chance. 5 a 3, 2, 1. Vai. Não, 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 não. Essa foi a chance. Eu achei que de ladinho eu podia fazer o gol. Mas beleza, o time azul ganhou. Perdi moedas, né? Quantas moedas eu ganhei? Eu ganhei alguma coisa? Eu ganhei nada. A gente ganha acho que uma moeda, não? Nada mesmo. Bom, galera, mas era isso que eu mostrei aqui pra vocês do game e tal. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Jogo muito divertido. Eu recomendo pra vocês. O link pra baixar ele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixa seu gostei se curtiu o gameplay. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo. Fui!